Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, o canal do Bruno Barbosa E o vídeo de hoje, pessoal, hoje está mostrando o seu Francisco, né, no seu dia-a-dia E é isso aí, contando histórias, né, histórias que vocês vão gostar, vocês vão tirar algumas gargalhadas de vocês Garanto que vocês vão deixar aí meu joinha Gostaria de pedir a você que está chegando aí, se inscreve aí, ó, o nominho vermelho aí Muito obrigado a você aí que se inscreveu aí no canal do Bruno Barbosa A vocês já são inscritos, muito obrigado E é isso aí, gostaria que vocês todos acompanhassem o vídeo, vai estar bacana aí, ó Desde a manhã, né, até a tarde Acompanhe o vídeo aí com o Francisco, ó Vai estar bom demais, vai estar maneiro, viu Deixa o joinha pra mim, se não se inscreveu ainda, nominho vermelho Se inscreva aí no canal do Bruno Barbosa, valeu Acompanhe o vídeo aí, pessoal Preparou Merenda, né É O Francisco só dorma aqui no domingo Ah, eu não tô, mas Eu só dormo aqui no domingo Foi Ele agora vai tomar o café Ele vai tomar café agora É Tu vai dar a ele, não é eu não Pula amarelo Pode dar, pode dar a ele, eu não quero não Tá meio escuro, né, mas é que é assim mesmo Minha garrafa de café tem que botar pra perto Do rapaz aí, ó Do rapaz aí, ó Você agora vai rochar no café É Depois criar força e buscar mais água, né Tu viu ela hoje ali? Eu vi E aí E aí É isso aí, é esse bol aí? Bola de mim, é? É, mim. Aí para trás o que eu comia era beiju, não era? Era beiju, com café. Beiju feito de mandioca. Aí hoje o cara veio comprando um negócio bom, comprado. Tu trabalhou na carta de farinha também? Trabalhei. Era bom aos tempos de antigamento? Era bom mesmo. Não era o nome da mandioca? É, mandioca preta, brinqueteira, bacaxiira preta. Mas hoje em dia não tem mais nada essas coisas? Acabou-se. Quer dizer que falta de inverno? Foi, foi falta de inverno mesmo. Mas diz que os cabos também estavam dando em roubar a mandioca? Estava. Estava em roubar as bacaxiiras, as mandioca nas areias. Tu peneirou a farinha da mandioca? Peneirei. É que tu falou que chegava na casa de uma mulher e disse que ela mandava tu arrochar comendo mandioca, macaxiira cozinhada. Era mesmo? Não era o nome? Era... Era Lourença? É, boa. O muconzé é bom. Está pegado aí no muconzá, né? O muconzé, quem quiser comer o muconzá, pode comer. Quer dizer que aí tu foi pegar lenha hoje para ferrer o muconzá? É, perdão, os valdílios. É. Aí hoje botou água nas plantas? Hã? Botou água nas plantas hoje? Botei. É? Hoje eu aguei as plantas. Aí esse muconzá aí ele é gordo ou é magro? Oi? É gordo ou é magro esse muconzá aí? É bom. É magro. Aí conta aí a história do muconzá que tu foi comer lá do outro lado. Como foi? Era muconzá gordo. Tu chegou lá na casa do amigo seu Antônio. Quem era que estava fazendo o muconzá? Era Zé. Aí o que foi que ele botou nesse muconzá que ficou gordo? Ele botou dois, sim. Um arrochou. Botou a cabeça do porco toda? Foi. Aí essa porra foi uma gordura danada, viu? Foi. Aí depois saiu correndo para o mato, não foi? Foi. Comeu muita gordura. Aham. Eita. Tá bom aí o muconzá? Tá bom. Eita. Esse mia aí foi comprado ou foi com você pelou no pilão? Já foi comprado. Eita. 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 Você acabou. Mas tu participava, né? É. Pois é. Estou aqui, mas seu Francisco, pessoal, dia a dia do seu Francisco, agora já é de tarde. Ele já tomou o café da manhã, não é, Francisco? Eita, Francisco. Já almoçou. Almocei. Só de tardezinho entrando para a noite. Só entrando para a noite, né? É. E aí tá com o relógio na mão aí, Francisco? Tô. Pois é, é isso aí, minha gente. Ele vai... tu vai já para a entrevista ali, né? Hã. Eu vou. Vai já para a entrevista, né? Vou. Pois é, é isso aí. A gente vai lá na entrevista com seu Francisco, para ele relembrar um pouquinho dos tempos para trás. É, os tempos para trás dos mamãos que amados se enredou dos pés. Eu tirava e era rasgando com a mão para comer. Era rasgando com a mão? Era mamão maduro. Era mamão maduro. Era. Pois é, é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo aí. Tá maneiro. Tá bom demais. Vamos falar também aí de bater um violãozinho também. E é isso aí. Bateu o violão. Tu já bateu o violão alguma vez? Já bati no violão já. Pois é. Vamos para a entrevista. Vamos já para a entrevista. É. E é isso aí. Acompanha aí, pessoal. O vídeo aí. É o... Manda o porra acompanhar o vídeo aí. É o vídeo. Pronto. Essa cana ali... Hã. Ela vai crescer. Ela vai crescer. Vai crescer para morrer. Porque... Ela vai crescer ser mandruguenta. Aí... Só farra... Só farra... Agora... Ela... Ela vai ser dura. Ela vai crescer. Mas é... Vai ser mandruguenta. Mandruguenta? O que é mandruguenta? Essa cana ali. Hã? Vai ser mandruguenta. Hã. Aquela cana lá. Hã. Pois é. É isso aí, pessoal. Acompanha aí a entrevista com o Francisco. A Ribeiro agora vai com lá no assunto. Foi, né? Foi. E a Ribeiro está ali, agradecido. Foi, né? Foi. Sim. Aquela churra de ontem. Estava... Estava... Fando medo. Estava medo. Estava medo. Sabe, Mestre? Hoje nós estamos aqui com o Francisco. Ali foi com o Riz. Foi. Aí o Francisco nasceu em que ano, Sr. Francisco? Hã? Tu é de que ano? É... Eu não sei, não. É... Eu saio até há muito ano. Nasci... Diz que eu nasci em um mês de maio. Mês de maio? Sim. Mês de maio ou mês de frio, né? É. Mês de frio. Nossa Senhora. Aí você... Aí você... Como era naquele tempo, quando você era criança naquele tempo? Era criancinha pequena. O povo mexeu muito com você? Hã? O povo mexeu muito com você? Não. O povo mexeu, mas estão aquietando agora. Estão aquietando. Foi, né? Foi. Ah, sim. Estão aquietando tudo? Sei. Aí, Sr. Francisco, agora tem água para guardar no cavão agora, não tem? Mas... Tem água muito ali. O açúcar. Pegou água. O açúcar. O açúcar. Pegou água. Foi, né? Foi. É. E, 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 Sr. Francisco? Como é? Para todo. Com esse inverno vai ser bom ou não vai ser? Vai, vai ser bom. Esse dia... Chorreu janeiro todo. Foi, né? E vai... Essa esquerda aí, mas eu, para mim, aí... Vai continuar no fevereiro ainda. Ô, Chico, manda um alô aí para... Professor Trindade de Geografia, lá de São Paulo. Boa tarde, Romário. Boa tarde, Siné. Manda um alô para a Siné também. Boa tarde. Boa tarde, Romário. É professor Trindade de Geografia. Para... Para gravar para você. Você diga assim, eu mando um alô para professor Trindade de Geografia. Professor Trindade. Professor... Trindade, Trindade. De Trindade. É. Manda um alô aí para a Siné. Para... Alô para a Siné. Manda um alô aí para Antônia Gomes. Alô para Antônia Gomes. Lá de Bahia. Lá de Bahia. Estou andando na Bahia, Chico? Não. A praia eu queria ir lá. Se eu fosse lá, tu ia morrer? Sei, não. Eu ia lá na praia, lá de Salvador, lá. Na praia. Sim. Aí, Chico, tu queria andar de barco? Era. Agora é, Chico. Naquele dia, cara, o gato aqui em casa, o Maria Madinho estava com medo. Foi mesmo? Pô. Estava com medo do gato. Chico assustado. É. Oi, Romário. Tudo bem? Oi, seu Francisco. Está bom aí? Está bom? Está bom. Está bom. É isso aí. Chico, tem medo de escuridão? Não, meu. Então, a gente está falando. Está falando, meu, escuridão. Ei, derruba. Fica agora. Vamos fazer o que agora? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Fica agora. Fazer o quê? Hã? Aí agora. Porque o negócio vai ser ruim. Eu estou com medo. Estou com medo também. Estou com medo. Estou pensando de ir para as areias. Esse escuridão que estão usando aí. Estou pensando de ir para as areias. Porque aqui, olha, é aberto. Estou pensando de ir para as areias. Estou pensando de morar nas areias. Estou com medo. Estou com medo desse escuridão que está falando aí. É complicado, viu? Oi. 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 É complicado, Chico. É isso aí. Ah, é aquele chapéuzão seu, Chico. Perruguei com ele, aquele chapéuzão de couro lá. É, de couro. é né Chico pegou muito boi no mato pegou muito boi no mato peguei o outro chão tá guardado tá né de couro aí Chico quer dizer que deixar vocês sozinhos na casa não teve ninguém passou de vocês não é interessante tá vendo ainda melhorar interessante né Chico não deixa eu dar uma pala aqui lá deixa eu dar água lá em tua casa é foi né eu vou muito vou muito né Chico nunca viu uma onça eu não rapaz uma onça é é bicho é bravo é mesmo mas já apanhou do carneiro não já já apanhou do carneiro Chico daquele carneiro branco já mas vendei ele ele derrubou tu no chão não derrubou mas ele tava dando uma rada meu aí eu fiquei me vendo quando ele deu em tu deu era macho é e aí eu fiquei me vendo mas eu tomei eu queria pegar na miúla é aquele que você viu arrumado na televisão eu vi na televisão tu fez como lá quando viu na televisão eu me deixe ver foi 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 eu tava que tamanho lá na televisão tava grande tava grande tava o que você tá em todo canto aqui ó no mundo todo eu tava assistindo você no mundo todo aqui e os canteiros eu te pergunto aí e os canteiros como é que tava os canteiros os canteiros sim é como eu vi com ele eu aguardo é ali é só tem um quadrinho quando já nasceu é antigamente que ele tinha que eu aguardo no vati aí o canal fazenda recanto boa boa tarde Romário é bom um cafezinho essa hora é aqui é o nosso amigo Francisco aí ele é o homem que tem quantos anos Chico eu tenho eu tenho para mim eu tenho uns três anos uns 300 anos assim que você já viu muita coisa né eu recebi um raio eu recebi um raio de nós também aqueles corredores grossos oi mamoeira do mamoeira deu deu um raio é um raio de redondo mas é bem complicado eu tô sem ninguém ouvir aí eu recebi uma de uma pessoa sem beleza né a mesma coisa sem beleza né só é só para mim mesmo que ele ele liga sim a amiga do Brutu ah quem foi que nasceu o primeiro tu até o pai foi eu foi 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 e como foi que você veio sem seu pai foi como que você veio sem seu pai foi como que você veio sem seu pai foi como que você veio sem seu pai foi 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 de uma mulher foi né sim é isso aí agora tem Como é que eu ia ir primeiro do teu pai? E tua mãe tinha quantos anos? Ela tinha uns três anos. E tua irmã, tem quantos anos? Nossa, não sei não. E as roças? Nunca mais foi para a Azarela, para a Roça? Não. Vai ralar esse dinheiro da casa aí. Essa cama aqui era de você, Santana. Ela é preguiçosa. Essa cama aqui. Eu vinha naquela casa ali. É. O pastor do rei andou aí. Chico, tu nunca andou no Rio de Janeiro, não? Não. 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 Chico, é verdade. Aqui no tempo, no tempo antigo, disse que tu cavou um negócio ali no... No bachê, um buraco lá para lá. Era uma barragem, era um poço? Era uma barragem. É, né? Era um buraco. Chico, nesses tempos para trás aí, tu nunca passou fome, não? Para trás? Para trás? Para trás? Para trás? Para trás? Para trás, porque eu peguei a trabalhar. Jogar as barragem. Estavam lá para o lado mesmo. Foi, né? Foi. Mas você puxou o trabalhador assim a ser o pai, não foi? Foi. Foi, não. Foi. Oxi, fica nessa posição aqui onde é tua ali, ó. Fica bem... Vem... Puxa para ali que ele está pegando... Vai para ali, ó. Bota para a minha, que é tua ali. Puxa mais para trás um pouco. É, bem ali perto desse aqui é um negócio aqui. Eu estava trabalhando... Até porque... É, aí mesmo. Agora sim, olha. Agora sim, olha. Você estava trabalhando? É. O Chico mandou um alô aí para Água e Vida. Água e Vida, um alô para Água e Vida. Água e Vida. É. Agora, é... Ele disse assim, boa tarde, diga, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Pergunta de onde ele é? Hã? Pergunta de onde ele é? De onde ele é? Tu pergunta de onde ele é. De onde ele é? É, pergunta de onde ele é. Eu não sei. É do Pernambuco. É do Pernambuco? Ele disse assim, é seu amigo? É seu amigo? É seu amigo. É? É. Vai para ele, vai. Isso aí, Francisco. Que coisa pura. Francisco, você nunca casou na vida? Não. Não, né? Não. Nunca teve namorada? Não. Naquele tempo era difícil, não é, Francisco? Era difícil. Não, e naquele tempo era... Naquele tempo era... Era fácil. O Alexandre não era fácil porque não era assim. Chico, ele disse que é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. É do Rio Grande do Norte? É. Manda o vídeo logo. Alô. O rei do... Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Alô, João. Isso aí. Olha, se vocês quiserem ver... Ver Chico direto, vocês se inscreverem no canal de Bruno. Liga aí Bruno o nome do teu canal. O Carvalho de Bruno. Eu não tenho o Carvalho não. O nome do canal é Bruno Barbosa, 1999. É, Bruno Barbosa? É. Bruno Barbosa. 1999. Tu não passa lá na gravação, lá? Passa. Lá no canal, lá. Porra é, velho. Passa aí. Tava limpando a roça esses dias. Tava. Chico, é... Luiz Rosário é o Carvalho melhor que tem. É. É mesmo. É, né? É. Tu se lembra aquela noite que ele cantou aquela música que foi passando para a torre de Tarrafeia? Tu se lembra? É. Triste Partido, né? Triste Partido, né? Triste Partido, né? Triste Partido era bom. O Chico nunca chorou na tua vida? Não. Como é que ele chora? Como é que ele chora aí? Agora eu choro. Como é que ele chora? Tem gente que chora, né? É. Ele está chorando, né? É. Agora é ruim chorar, viu, Chico? Esses dias, Chico, eu estava com vontade de chorar para ele. Eu chorava, mas eu chorava por quê? É não? É. É. No dia que o Antônio morreu, estava chorando. Estava? Estava. O Chico chorou, não foi? Estava chorando lá. Quem era Antônio? Antônio, final de vez, veio, veio, veio lá do cachorro, estava chorando. Era primo teu? Era primo, eu sabendo que, que eu sabia que ali era despedido, eu ia mais vê-lo mais. É, Chico, disse, vamos arrumar uma mulher para tu. Hã? Vamos arrumar uma mulher para tu. Eita, Chico, vamos arrumar uma dona para tu. É. E porque fazendeiro. Chico, mandou, é, Chico, boa tarde, Chico. Boa tarde, Chico. Falou com tu. É, sim, eu guardo bem. Porque, pensa, não ia mais, mas tem mais que endereitar, nada, raio nenhum. É. Morreu. Morreu. Então, a gente estava lá no cemitério, só os outros. Mas, rapaz. Aí, aí, Chico, aí, tu tem medo de lobisomem, Chico? Eu? Eu tenho. Como é que o lobisomem faz? Como é? Faz para eu ver. Como é? Aú? Aú, é? Lobisome? É, eu não sei como é que eles fazem. O cachorro faz. Chico, manda um alô para Andarengo, João e André, lá no Rio Grande do Sul. Andarengo, Andarengo. 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 Um alô para ele, manda aí. Manda aí. Um alô para Andarengo. Lá no Rio Grande do Sul, é Gaúcho. Ê, Gaúcho, chada do Brasil. Gaúcho. Gaúcho. Tu quer ir lá, Chico? Tem vontade de ir lá. Aí tu ia dizer o que para o Gaúcho? Sem coisa. Sim. Aí, Chico, quer dizer que o homem e mamãe é a pessoa melhor que tem no mundo? É, né? É, né? Mas ele desapareceu, né? É. Ô, rapaz. Chico, tu queria ir lá para Boston, nos Estados Unidos? Diga aí o nome Boston. Tu queria ir para lá? É, eu tenho vontade de ir lá. Em Boston? Ah. Sim. Eu queria ir lá também, Chico, mas ele disse que agora tem que ter um cartão da vacina, né? É. Tu tem? Não sei se... Tem. Tu já tomaste aí. Eu acho que tem, que eu tomei. Foi, né? Foi. Sim. Chico, quer dizer que naquele tempo era mó brau naquele tempo? Foi. Foi, né? Sim. Aí pega o violão lá para... Pegar o violão lá, viu? Ele vai pegar o violão para dar uma batida aí. Vai trazer já o violão aí. 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 Eita, para animar mesmo aí a tarde, viu? É bom. Na live aí, né? É. Tu passa lá na televisão. É, eu vou passar lá. Tá lá essa hora passando na televisão. Em todo lugar. Tá parecendo fazendeiro. Tô mesmo. Chapéuzão de cor e óculos aí na cara. Hã? Pespiaba. É, pespiaba. Tu tá parecendo com pespiaba. Assisão. Assisão, né? Tu gostava dele. É. Eu gostava daquilo. Assisão. Tocando, cantando, pespiaba. Fogueirinha, né? Era fogueirinha. Eita, menina. Olha o violão aí. Chegou o violão. Olha o violão aí. Agora. Vai botar o violão aí no ombro. Agora virou cantor. Virou cantor. Aí. Pega aí, Chico. Vai lá. Pega aqui no violão e... Vai lá. Opa. Chico é tocador, menina. Pega aqui no violão. Canta aqui. Canta aí. A Luiz Gonçaga. Vá lá tocando e canta. Pega aqui no violão. Pega aqui no violão. Olha o violão. Sim. Ou até? Eu toquei o lombó, viu mesmo? Chico, toca aí uma solada aí. Fátima na Serra. Eita! Eita, menino! Que agora sai música. Quem é o cantor? Chico é o cantor. Né, Chico? É. Sérgio Reis, né? Sérgio Reis. Sérgio Reis. Vai, tá testando o violão? Tá. Rapaz, o homem tá sabendo as notas, né? Amém? Era de Silva diz, Chico você é muito bom no violão, diga, obrigado, diz. É, eu sou muito bom no violão. Chico, tu toca mais, tu sou o melhor violista do mundo, Chico. É. Diga, 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 vai pra cá, vai pra cá. Ah, sim, vamos. Tá tocando bom, viu? Vamos compartilhar, minha gente, o Chico é o cantor hoje aqui. Canta aí, pespiado. Canta aí, canta aí. Tá esquecendo da letra, né? Espiado, espiado na terra, tá na hora, tá na hora da senhora, ando ouvindo pra você e faz danção, forrózinho, ó forró a mulher. Aê, aê, aê. Aê, Chico é em plantão, minha gente. Se vocês quiserem comer, Chico, se comer dentro, tu vai fazer o show. Quase. Vai comer o show. Quanto é que tu come, quanto é que tu come? Pra fazer o show, é um real. É um real. É um real pra fazer o show, né? É. Aí tu tem que gastar tudo, né? É. Mas tem que ir de queijo, porque tem que ir de queijo, tem que ir de queijo, de máscara. É, de máscara. Pra não pegar coronavírus. É. Isso aí. Canta aí aquela da Fogueirinha, canta aí. A da Fogueirinha, não sei não. Sabe não? Não. E a do Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga. Asa Branca. É, a volta da Asa Branca. É, toca aí no riolão e canta. O João. O João tá na televisão. O João tá na televisão. A do Luiz Gonzaga. Manda assim. O João tá na televisão. Chico parece, é um cantor famoso, é, diga, diga que é famoso, diga aqui pro povo, é famoso, isso aí, Chico disse que tá barato o show, tá barato demais, um real, é, e, dança bem viu, vamos compartilhar lá, vamos ver se tu caiu meu povo, Chico é o cantor né Chico, é, Chico tu é fazendeiro, tu cria o que tanto, é, tu cria o que tanto, e que a gente tá aqui também, ó, é tão violão desse aqui, rapaz, foi mil contos, mil, mil contos, é, não tá caro, aí ó, não é bom, isso aí é o que, a pele do violão, Chico é a pele, é, como é que chama essa pele aí, É bom esse violão, A gente tá passando nota, elas vão lá na casa. Tá, tô assistindo o povo lá. Tu tem amigo, Chico? Eu tenho amigo. Qual os amigos que tu tem? Os amigos que tem aqui é falso. É falso? É. Eita menina. Complicado, né Chico? É. É fácil os amigos da gente tá aqui. Quer dizer que a gente não tem amigo aqui não? Eu mesmo não tenho não. Tem uma dor de um metro. É. Como é que é de um metro? É pouco, pouco, né? É. Como é parede, né? Porque é pouco, pouco. Assim, ó. É. 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 Reinaldo Vieira. É. 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 É inteiro? É. É. Como é que ele é de lado, como é que ele é de lado, o cachorro? Ele é like, ho, 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 ho. Aita, ele é cachorro bravo, né, Chico? É. Sim. Chico, eu vou dar uma chocada aqui e tu bate palma aí, viu? Tá bom. Se quiser dançar também, fica à vontade. Vou tocar uma chocada aqui. Aí tu fica assim, só. Viu? Olha. Aê! Aê é cachorro, né? Yeah. Dá um saí, vai. Aê! 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 Cai pirada, né. Vai, dá essa, dá essa, dá essa pra ficar à vontade, vai lá. Cai pirado, ele tá tocando aí, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá de novo. Eita menino, brinque não. É o chico aí, ó. Cai pirado. O chico, pega ali essa vassuranga aí, faz de conta que é uma pessoa aí. Pega aí. Essa daí, ó. Aí, faz de conta que é uma pessoa. Dança com a vassuranga. Aí, agora sim, vai lá, vai lá. Agora vai. Vamos lá. Eita. 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 Aí, dança. É, não tô que é sábio. Chico, cara, não deve dar pra essa vassoura aí, o nome de mulher. Mulher? Maria, o nome da vassoura? É. Fala, diga aí, Maria, não é uma vassoura? Maria. Maria? Vai lá. Dê, dê, assim, vai te laçar com Maria, vai lá. É. Vai lá. Eita, menino. O cara vai sábio é dançado, porque é sábio mesmo. Eita, menino. Eita, menino. Pode sentar agora, descansa um pouco aí. Dê a vassoura, cara. Dê a vassoura ali. Bota pra aí. É isso aí, menino, Chico. Se você quiser assistir Chico, canal de Bruno aí, dê aí o nome do teu canal. É Bruno Barbosa, 1999. É Bruno Barbosa. E Bruno, se quiser jogar só ninguém, pode jogar só o vinho aqui, depois. É. Isso, eu conheço, foi o que ganhou o rádio de Rufino. Ele conheceu tu, Chico. Ganhei o rádio de Antônio Rufino. Foi, ele ganhou o rádio de Antônio Rufino. Chico, aí, por exemplo, quando foi, quanto foi aquela fazenda que tu comprou? Oi? Fazenda, foi quanto? Tu comprou a fazenda, foi quanto a fazenda? A fazenda? Ah, tu não comprou a fazenda, foi quanto? Eu não sei, não. Não sabe quanto? Mas foi mil reais. É, foi. Foi? Foi. Sim. Aí lá tu cria o que? Tu cria boi e vaca? É, é boi, é. Tu cria cavalo? Não. Não? Não. Manda um alô pra Leidiana aí, Cis. É, Leidiana, Cis, não sei lá. Alô pra Crediana? É, Cis. Alô pra Crediana e Cis. Eles não tão nem aí, tão no Lagoa do Pajau. Mas tão vendo tu. Já que tão? Tão. Tu aí dançando, relembrando antigamente, né? Será que é lá no Lagoa do Pajau, lá tem teléria, não? Tem. Tão vendo tu longe aí, no Rio, na Bahia. E aí, ô. Alô. Alô a todos aí. Alô a todos. E o Mucunzá, o Mucunzá? Mucunzá. O Mucunzá era, era, Gó. Foi quem que fez? Foi, foi Zé. Zé Cabo de Couro. Foi, Zé Cabo de Couro, lá do outro lado. Oi. Era Gó. Teixeira comeu, do Mucunzá? Comeu. Teixeira comeu, diz que era uma gordura delada. O que foi que é luta nessa, Mucunzá? Foi Tô e Simôn. Cabeça de Porca? Cabeça de Porca. Mas era porca ou era porca? Era porca. Mas, 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 mas aí a própria deu o pia? É, sei não. Aí a gente gosta de comer carne de porco? Eu, eu comi, mas não tô mais querendo, não tô apreciando. Nas imperias, tá? É, tá. Tu nunca deu um jeito direito, não? Não. Não? Não. Não. Aqui eles chegaram caçoulas. Era caçoulas. Tu é o mais novo? É o mais novo. Aí teu pai, como era o teu pai fazer com tu? Sei lá, eu... Tu não gosta do teu pai, não? Ela era bom. É, não, dava pisando tu todo dia. Não, não dava, não tava ajeitando a agenda. Não, né? O Tó e Simônica, o que era que ele fazia? O Tó e Simônica tava lá, ele... Ele deixava, queria deixar a mãe de nós tiradinho. Era ruim. Era. Tu gosta de embuste? eu acho que é bom em burro em burro Bruno veja para cá o que é que estamos no dia nós levar Chico um dia lá para o teu canal vai vir lá no pé de embuzeiro vai fazer um vídeo lá com o Bruno nós vamos lá no embuzeiro mais nós é outro dia tem que botar as calças tem que botar as calças eu sei no dia que for isso é divertido com Bruno é verdade com Chico com Chico pois é Chico embu é muito mais né é bom é muito bom né já pensou em arrumar uma mulher não tu diz que não é bom não é não por que não é não dá muito desprezo amanhã é comum Chico não eu não como muito nada eu só como mas o tem que dar coisa boa aquela minha coisa boa você também bota Chico no homem também bota mesmo tu queria uma mulher que botar Chico em tu não é ruim mais né Chico é porque fica encaixando na catinha né prestando é mas se a sua mulher gostasse de tu queria ajeitar tu tu não queria não não ajeitar sabe eu queria queria né era aí tu ia comprar o que para ela aí botava comprar coisa para ela queijo 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 de queijo boi era queijo de leite de gado gado né é mas saia da queijo a mulher é é tinha que dar o feijão também mande uma lua aí para a graça ela lá serra uma lua aí ah já está eu eu vou deixar para lá porque não ficou só tá bom nós vamos lá nós vamos lá é já é vamos encerrar vamos encerrar agora até outro dia né é até outro dia Chico diga aí para o pessoal até outro dia até outro dia será que eu vou pegar o chapéu aqui é é é é isso aí gostou Chico foi bom tá isso aí pessoal vocês gostaram aí do vídeo vídeo deixa um joinha aí para mim se você não for inscrito ó nome um vermelho aí inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau